Se você puder, fique em pé, a gente vai adorar com essa que se chama Festa do Céu Você vai cantar assim E na festa do céu eu vou, 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 você tá pronto pra dançar? Vamos se divertir então As palmas vem Tchau, 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 tchau Cante assim, vem Vou te mostrar Que o Deus que creio pode te mudar A paz e o amor que você quer, ele traz É só você aceitar Vamos dançar, yeah Não tenha medo Acredite que em um novo tempo O passado ficou pra trás Olhe pra Deus, ele quer te ajudar Mão pra cima E na melhor festa juntos Cantaremos com os anjos Adoraremos O único rei, o único rei, o único rei, Jesus Levante a mão E na melhor festa juntos Cantaremos com os anjos Adoraremos O único rei, o único rei, Jesus Prepara, prepara pra sair do céu E na festa do céu eu vou 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 Tira o pé do gel, tira o pé do gel Vamos dançar, vamos se divertir Vem, 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 vem Quem tá feliz, faz barulho Não As mamas Tchau, 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 tchau Eu tô gerando salvação e você Vão adorar, vão adorar Cante assim Vou te mostrar Que o Deus que crê pode te mudar A paz e o amor que você quer Ele traz É só você aceitar Não tenha medo Acredite em um novo tempo O passado ficou pra trás Ore pra Deus, Ele quer te ajudar Levante a mão E na melhor festa juntos Cantaremos com os anjos Adoraremos ao único rei Único rei Jesus São Paulo, levante a mão E na melhor festa juntos Cantaremos com os anjos Adoraremos ao único rei Único rei Jesus Tira o pé do chão Vem Chega aí, chega aí Vamos dançar Vem, vem, vem Assim, 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 assim Vem, 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 vem E na festa do céu eu vou Na festa do céu eu vou E na festa do céu eu vou Na festa do céu eu vou Vem, 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 vem Vamos se divertir Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oh, 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 oh essa pergunta, tem louco por Jesus aí, yes, eu também sou louco por Jesus, e eu quero ver você assim ó, conto com a sua participação agora, é assim ó, 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 é assim ó, vem, tchau, 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 você que está feliz, diga bem, amém, você que está feliz, cante aleluia, aleluia, você que está feliz, diga bem, amém, você que está feliz, tira o pé no chão, vem, oh, 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 oh Você que está feliz, diga amém, amém Você que está feliz, cante aleluia, aleluia Você que está feliz, diga amém, amém Você que está feliz, tira o pé do chão, amém Tira o pé do chão, tira o pé do chão E eu vou, e na festa do céu eu vou E na festa do céu eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, e na festa do céu eu vou Passou o barilho pra Jesus